Começa agora o Jornal da Cultura com William Corrêa. Boa noite, o Partido dos Trabalhadores sofre nova derrota na Câmara dos Deputados. E o comando da Comissão de Reforma Política fica com a oposição. E veja também nesta edição. Novo presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, vai ganhar mais de 60 mil reais de aposentadoria do Banco do Brasil. Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, é mantido em liberdade pelo Supremo, apesar de novas denúncias de corrupção contra ele. Consumidor volta a adotar hábitos do período de inflação alta. Estamos economizando, comprando e estocando alguns produtos que têm aumentado de preço nos últimos meses. Pesquisa inédita mostra que, por preconceito, metade dos entrevistados não daria emprego a morador de favela. Mesmo em pequena escala, o Brasil já consegue tirar o sal da água do mar para permitir o consumo humano. Bombardeios se intensificam na Ucrânia na véspera do encontro para discutir o plano de paz. Garçonete alemã de 91 anos trabalha no mesmo restaurante há quase oito décadas. E na bancada eu recebo o jurista Luiz Flávio Gomes e o presidente do Instituto de Pesquisa Data Popular, Renato Meirelles. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp. Anote aí o número que está na sua tela e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Depois da série de aumentos de preços, impostos e tarifas deste começo do ano, o brasileiro não para de cortar gastos. E na visão do consumidor, a inflação está ganhando força. Cada vez que a fatura do cartão de crédito chega, Daniel refaz o orçamento familiar. O cartão tem vindo 20% mais do que nos últimos meses. Para não acabar o mês no vermelho, só mesmo cortando despesas. A gente agora não sai mais para comer fora. Estamos economizando, comprando e estocando alguns produtos que têm aumentado de preço nos últimos meses. No posto de combustível, o tanque só sai cheio se for com álcool. A gasolina está muito, muito alta o valor. É aqui no supermercado que o brasileiro mais sente a inflação. Os alimentos estão entre os itens que mais pressionam o índice, que em janeiro fechou em alta acumulada de 7,14%. Para não voltar para casa com o carrinho vazio, o consumidor se vira como pode. É pesquisa. Verduras, frutas, tudo agora tem que diminuir. Há dois meses, Dona Irinalva deixou de comprar alcatra, que tanto gosta, e partiu para opções mais baratas. Já não aguento mais comer frango. E a tendência é que as pessoas coloquem mesmo o pé no freio daqui para frente. Uma pesquisa do Datafolha mostra que há quase 20 anos a população não se sentia tão desanimada em relação à economia do país. Mais da metade acha que a situação vai piorar nos próximos meses. Oito em cada dez esperam um aumento da inflação. E apesar do desemprego no ano passado ter registrado queda em relação a 2013, 62% dos brasileiros acreditam que este ano o índice vai subir. A intenção de compra já vinha diminuindo ao longo do ano. Mas, além disso, tem as ameaças de racionamento, as ameaças de que o ano será mais difícil. Diante do cenário pessimista, o comerciante que quiser continuar com as portas abertas vai precisar se readaptar. Medir o pulso do consumidor toda semana, ver o que ele está comprando e aí você vai balizar a sua compra. Errou, vai ter problema. Vamos começar aqui com as pesquisas. Renato Meirelles, boa noite. Boa noite, William. Essa pesquisa mostrando a insegurança da população em relação à economia tem fundamento, né? Olha, a população não está louca. Nós tivemos agora em janeiro registrando o maior índice de inflação aí de muitos anos, da inflação mensal. Efetivamente, as pessoas não conseguem comprar hoje com o mesmo dinheiro aquilo que compravam há seis meses atrás. Mas o dado que mais preocupa nessas pesquisas, William, sem dúvida nenhuma, é que o brasileiro não está vendo esperança. Ele não está vendo a porta de saída. E isso interfere diretamente, seja no humor do brasileiro, seja na avaliação dos governantes. Olha aqui, o Maicon Kovacic, já que você é especializado, sua empresa é especializada em classe C, classe média. A inflação sempre impacta mais no orçamento das classes mais baixas. E isso ocorre principalmente nessa classe aí que se acendeu há pouco tempo? Sem dúvida nenhuma. Se tem algo cruel para o orçamento familiar, é a inflação. A inflação, quanto menor a renda das pessoas, mais a inflação tira dinheiro da renda familiar. Em especial, a inflação de alimentos, que aí a gente tem sofrido no dia a dia, no carrinho de compra de supermercado dos milhões de brasileiros que toda hora estão lá procurando a melhor oferta, procurando o produto mais barato. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Numa economia baseada nos últimos tempos no consumo, é um risco grande a economia até parar, se as pessoas não ficarem nesse pessimismo. Boa noite, William. Boa noite, Renato. E boa noite, nossos telespectadores. A economia pode parar? Sim, já está parando. Muitos segmentos da economia já estão cortando seus negócios, esperando o que vai acontecer. Mas o risco que está por detrás de tudo, William, não é só a economia, porque isso afeta diretamente a política. A instabilidade política pode nascer e pode nascer desta vez por uma razão, é que o Brasil está dividido em 50 a 50, as eleições foram isso. Basta que 10% dos votantes de Dilma vai para o outro lado, você já tem a maioria contra Dilma com uma possibilidade de instabilidade política. Agora se fala toda hora em impeachment. O impeachment é uma decisão puramente política. Do ponto de vista jurídico, o Ives Gander Martins, nosso amigo, já demonstrou que juridicamente cabe impeachment. Não há no que se discutir. A questão é política. Mas se desagrada, os eleitores dela se somam aos eleitores contrários. A situação pode, de fato, gerar uma instabilidade política, assim, imprevisível. O que você está dizendo é que a economia pode arrolar para uma instabilidade política, é isso? Isto porque a economia é a essência, a estrutura da paz e da tranquilidade. O sujeito suporta médico, saúde, escola ruim, etc. A economia ele não suporta. Temos vários exemplos disso. Hitler só subiu ao poder e foi eleito para comandar ditatorialmente, porque a economia da Alemanha estava horrível. Por isso é que ele subiu ao poder. É sempre assim. Economia é bastante decisiva, não que seja o único fator, mas somado aos outros, mais economia, o povo realmente vai para as ruas daqui a pouco. Roberto Miranda aqui pelo Twitter, eu acho que as pesquisas não estão mostrando a real inflação, pois os produtos têm aumentado e muito. O dólar disparou nessa terça-feira e atingiu a maior cotação dos últimos 11 anos. A moeda norte-americana fechou o dia cotada a R$ 2,83. Entre as razões para alto estão a desaceleração econômica da China, a possível elevação dos juros nos Estados Unidos e principalmente a situação econômica brasileira, que inclui o pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo. O pacote de ajustes fiscais proposto pela presidente Dilma Rousseff para tentar equilibrar as contas do governo sobre sofre resistência até na base aliada. Vamos à Brasília com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Como é que estão as negociações aí no Congresso Nacional, hein? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. William, a intenção do governo é economizar R$ 18 bilhões por ano, mas esse pacote que reduz benefícios trabalhistas e previdenciários já recebeu mais de 600 emendas, a maioria de deputados da base do governo. Vamos ver na reportagem. As mudanças sugeridas pelos parlamentares atingem alguns dos pontos principais do pacote, justamente os que mudam as regras para a concessão do seguro-desemprego, da pensão por morte e do abono salarial. Preservando a espinha dorsal, que é exatamente a manutenção das duas medidas provisórias e fazendo os ajustes que são necessários que preservem as conquistas sociais e a perspectiva de consolidação e reformada do crescimento econômico. Não pode começar um ajuste, em vez de taxar ganhos do capital, querer cobrar e que o trabalhador pague a conta. Outro destaque da terça-feira em Brasília foi a instalação da Comissão Especial da Reforma Política na Câmara dos Deputados. Os trabalhos serão presididos por Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Qual o ideal? O financiamento público ou privado? Olha, eu acho que o melhor, do meu ponto de vista, é um modelo misto. Eu acho que o financiamento público tem 80% de regência na sociedade. E acho que no financiamento privado a gente deve pensar o seguinte, será que apenas as concessionárias, algumas empresas que têm restrição a financiar campanhas, deveriam estar limitadas ou todas aquelas que, de forma direta, têm relação com o Estado? Proibirmos empresas de financiar eleições, limitarmos o financiamento da pessoa física a um valor pequeno de no máximo 700 reais e, por fim, definirmos um teto máximo de gastos para cada nível em que se disputa eleições, para que um candidato a deputado não possa disputar uma eleição gastando 5 milhões, enquanto o outro gasta 100 mil reais. Cláusula de barreira ou de desempenho para desfavorecer essa indústria partidária. É uma fonte de corrupção. O parlamentar poder sair do partido que o elegeu para ir para um partido novo, isso é justa causa. Bem, os deputados analisam, agora discutem, nesse momento, a matéria proposta, o orçamento impositivo, que é aquela matéria que obriga o governo a destinar os recursos de senadores e deputados para eles usarem em projetos da base eleitoral. O governo é contra. Agora, uma última informação. O Planalto acabou de confirmar o nome da ex-ministra do planejamento, Miriam Belchior, como a nova presidente da Caixa Econômica Federal. Ela assume no lugar de Jorge Hereda, que deixa o cargo após quatro anos. Voltamos ao estúdio. William. Obrigado, Leandro. Luiz Flávio Gomes, pelo menos os discursos foram bons em relação à reforma política. Agora vamos ver na prática, né? Agora, o presidente da Câmara dos Deputados é favorável à doação de empresas, né? Lamentável. 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 Bom, primeiro, o PMDB, com o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, está assumindo a iniciativa de tudo e descartou o PT. O PT nunca foi descartado de maneira tão evidente como agora. Mas o que eles querem? O que o PMDB está querendo? Três teses hoje eles lançaram. O distritão. Distritão significa cada estado é um distritão, são eleitos os mais votados. Eu até concordo com essa ideia, porque o distritão, paralelamente, acaba com coligações para as eleições para deputados. Então, ótimo. Gosto da ideia do distritão. Fim da reeleição para cargos executivos. E aqui eu começo a perguntar, por que deixar o senador? Não tem que deixar o senador ser reeleito, porque ele já exerce oito anos de mandato. E, por fim, financiamento de empresas. Isto é o que há de mais favorecedor da corrupção no Brasil. Está aí toda a amostra, está evidente. Os 20 financiadores são responsáveis por 50, 60% de todo o dinheiro dado para Dilma e para Aécio. E eles cobram depois o retorno disso. Para cada real que eles investem, eles recebem oito, informou o Globo, numa matéria. Ou seja, financiamento de empresas é comprar a democracia e corromper o parlamento. Portanto, eu sou terminantemente contra financiamento de empresas. Acho que não deve. Agora, essa questão está no Supremo, né? O ministro Gilmar Mendes pediu vista ao processo e já tem votação seis contrárias e apenas uma favorável, né? Pois sim, bastaria que o ministro devolvesse. Não importa o voto dele, mais. Vote como queira, devolva. Mas o ministro Gilmar Mendes está segurando isso há oito meses. Quer que o parlamento decida isso. É uma coisa incompreensível. Aliás, o ministro Gilmar Mendes que ocupou todas as páginas do final de semana, hein? Cheio de problemas, interceptação telefônica. Gilmar Mendes está com o pé no impeachment. Daqui a pouco, vamos ter que pedir impeachment do Gilmar Mendes. Daqui a pouco. Deixa eu ter uma questão que talvez passe a margem da discussão disso. Qual é o preço da democracia brasileira? Alguém acha que uma empresa doa para o candidato A, B ou C, para o deputado ou para o senador, simplesmente porque ela acredita que está fomentando a democracia? Ela não é isso. E quando ela bota mais dinheiro numa candidatura, é como se um patrocinador investisse mais num time de futebol, esperando um retorno maior. Ou seja, a chance do deputado que recebe o financiamento de uma empresa ser eleito, acaba sendo muito maior. Porque ele deixa de ter a mesma chance de ser eleito do que um deputado mais pobre, do que um trabalhador. O Gabriel P, aqui pelo Twitter, Luiz, quando falam na TV, até parece que os deputados querem a reforma política. Você usou um termo no Seminário Reforma Política, que nós promovemos junto com a OAB aqui de São Paulo, que é mudar para continuar do jeito que está? Era mais ou menos isso, né? Isto se chama leopardismo. No campo jurídico, a gente fala leopardismo jurídico, que é o seguinte, muda a lei para deixar como está. No campo político é a mesma coisa, a sensação que eles estão transmitindo, muda aqui, muda ali, mas vai ficar como está. Basta que o financiamento de empresas continue. Leopardismo vem de O Leopardo, de Tomaso, que escreveu isto em 1957. Um livro famosíssimo, mas é O Leopardo. O Emílson Nunes Costa, quem deve decidir isso? Onze ministros não eleitos pelo povo ou o Congresso eleito pelo povo, Luiz Flávio, em relação ao financiamento de campanha? O tema é constitucional ou inconstitucional? Se é inconstitucional, quem decide é o Supremo. E o Supremo, por seis votos, só diz que é inconstitucional que uma empresa... Porque empresa não vota, é só por isso. Empresa não é eleitor. Se você não é eleitor, como é que você interfere no processo eleitoral, ainda com esses bilhões que estão interferindo? É só mudar o seguinte. Imagina que o voto fosse proporcional à conta bancária de cada um, ou seja, o voto dos ricos valesse muito mais do que o voto dos mais pobres. Financiamento privado de campanha é exatamente isso. Boa colocação, Renato. E para encerrar, Diva Moreira, agora é o momento para o fim do político profissional. Este é o momento. É fazendo uma referência a você, Luiz Flávio. Claro, nosso movimento, fim do político profissional, o momento é agora. Porque se nós não vamos para as ruas manifestar, eles vão fazer a reforma política que agrada só a eles. E eles não vão colocar lá o fim do político profissional, que significa limitar o mandato de oito anos e finito. O cara não pode ficar na política a vida inteira. Portanto, vá ao site Fim do Político Profissional, puxe sua ficha lá, comece a coletar assinaturas. Pesquisa inédita mostra a visão da cidade sobre os moradores da favela. Tatiana trabalha e vive na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Há dois anos, ela tentou um emprego no centro da cidade e preferiu não revelar onde mora. Deu o endereço do Morubim, não falei que era daqui, porque muita gente já que foi tentar emprego fora, já sofreu esse preconceito. Faz tempo que as favelas deixaram de ser sinônimo de pobreza e violência. Segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, em dez anos as comunidades passaram a abrigar quatro vezes mais universitários. 65% das famílias tem renda da chamada nova classe média, que é de R$ 2.500 por mês. Mas tudo isso ainda não afasta o preconceito. Ainda hoje, quase metade dos brasileiros não contrata quem mora na comunidade para trabalhar em casa. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Data Popular. Foram entrevistados mais de 3 mil moradores de 150 cidades do país. O estudo que será divulgado na íntegra em março também revelou que 7 em cada 10 pessoas que não vivem nas comunidades sentem medo quando passam em frente a uma delas. Dados que confirmam o que a publicitária Gisele, moradora de Paraisópolis há 28 anos, percebe no dia a dia. Uma operadora de televisão não querer vir aqui em Paraisópolis, na minha casa. Na verdade, um dos funcionários falou que demorou a vir porque ele era o único que vinha na comunidade. Ainda de acordo com o Data Popular, quase 90% dos brasileiros entrevistados acreditam que quem nasce em áreas mais carentes tem menos oportunidades do que quem vive fora delas. Ex-moradora de área de risco, Luana hoje se enquadra como classe média dentro da segunda maior favela de São Paulo. O essencial para mim é que eu olhe lá no futuro e veja assim, pô, meu filho se formou, meu filho tem um trabalho digno, meu filho, ele conseguiu um estudo. Isso vai ser um orgulho muito grande para mim que sou mãe. Renato, se as favelas fossem um estado, seria um dos estados mais populosos do Brasil, um dos mais ricos, não é isso? Seria o quinto maior estado do país. Eu tenho mais favelado no Brasil do que gaúcho, para a gente ter uma ideia do tamanho dos moradores de favela, que são 12 milhões de pessoas. Só no estado de São Paulo, o número de favelado seria a terceira maior cidade do país. Então, é muita gente que cotidianamente sofre preconceito. Além da ausência do estado, da ausência de creches, da falta de uma educação de boa qualidade, William, muitas vezes eles têm dificuldade de arranjar um emprego porque o empregador tem preconceito de contratar alguém da favela. São esses temas que a gente vai discutir dia 3 de março no Instituto Tomiotak, no segundo Fórum Nova Favela Brasileira. Agora, por que eles têm esse temor de contratar uma pessoa que mora na favela? Onde isso começou? É a violência? A favela é o território da exclusão. A favela começou como fruto de ocupação de pessoas que não encontravam, perto dos grandes centros urbanos, um espaço para conseguir morar. A ausência do estado fez com que, muitas vezes, a violência do tráfico de drogas cumprisse esse papel. E, com isso, começou a se rotular os moradores de favela. Mas quem anda nas favelas brasileiras sabe que a grande maioria dessa população são pessoas que trabalham, que acordam cedo, todo dia, para garantir o sustento da sua família. Agora, a pesquisa apontou uma questão interessante também e até preocupante, que é o próprio morador da favela, ele reconhece que ele não terá grandes oportunidades na vida. A gente perguntou nessa pesquisa se a vida tinha melhorado ou não. A grande maioria dos moradores da favela afirmou que a vida melhorou. E, quando a gente pergunta, melhorou graças a quê? Ele fala, graças ao meu trabalho, graças ao meu esforço, à minha família e a Deus. O estado brasileiro aparece lá embaixo, no topo de prioridades. O que ele reconhece é que, por morar na favela, ele, infelizmente, graças ao preconceito do asfalto, tem menos oportunidades de melhorar de vida. Luiz, eles não acreditam no governo, né? Que a melhoria veio do governo. Não, não acredita no governo, não acredita nas instituições, não acredita na polícia. Você pega agora Campo Limpo essa semana. O povo está indo embora de Campo Limpo, famílias inteiras, porque não suporta mais tanta insegurança. Então, a situação vai se complicando cada vez mais. Agora, fechando esse tema todo, só não escutei o Renato dizer que tem um belíssimo de um livro na praça, chama Um País Chamado Favela, que é resultado desta pesquisa que ele fez, e ele é o autor do livro. Então, como autor do livro, você falar do seu próprio livro, é Vito Pério, é o Wisco, eu falo do livro, que eu já manuseei esse livro, já citei dados desse livro em artigos meus, e é muito 10, Um País Chamado Favela. Muito bem. Obrigado pelo meu chandais. A seguir, presa quadrilha que levava brasileiros ilegalmente aos Estados Unidos e ainda novo presidente da Petrobras, tem superaposentadoria de 62 mil reais. Obrigado. 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 Obrigado.